Se você gastou um pouquinho do seu tempo aprendendo inglês, você muito provavelmente já se deparou com verbos como Look for, look into, get away, get away with, take off, take in, take out, etc, etc, etc. O que são esses caras e como aprender todos eles? É isso que eu vou te ensinar hoje. Hey everyone, it's Teacher Mike here e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como aprender o phrasal verbs e o que são esses phrasal verbs de uma forma muito fácil, o que não significa de forma rápida, mas vai ser fácil. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like se você quer realmente acelerar o seu inglês. Bom, phrasal verbs são verbos, mas algum elemento que mude bastante o significado desse verbo. Esse outro elemento, muito tipicamente, é uma preposição ou um advérbio. Pode ser uma preposição, pode ser um advérbio, pode ser os dois. Vamos ver o exemplo do look. Look é o verbo olhar. Look at this, olha isso, veja isso. Mas, quando eu coloco junto com o for, eu quero dizer algo diferente, eu quero dizer procurar por algo ou procurar por alguém. Por exemplo, I'm looking for my keys. Eu estou procurando as minhas chaves, estou procurando pelas minhas chaves. Now, veja que existe uma grande diferença, uma mudança de significado. Look é olhar, look for é procurar. Esse outro elemento que vem depois do verbo, no caso aqui do look, é uma preposição. Preposição for. Mas, como eu falei, pode ser tanto uma preposição quanto um advérbio. Em inglês temos muitos exemplos disso. Nós temos in, out, on, off, to, after, before, into, onto, down, up. Enfim, existem milhões de exemplos que você pode utilizar para falar de uma preposição ou falar de um advérbio. São muitas preposições, são muitos advérbios. Então, não adianta nada você tentar pegar uma lista e memorizar. Não adianta, nem tenta fazer isso. Quer dizer, adianta, mas é muito cansativo e com pouco resultado no espaço de tempo que você quer ter resultado. E, aliás, é pouco resultado relativo ao esforço que você tem. Então, o que é importante você saber? O conceito básico de phrasal verb. Verbo, preposição ou advérbio ou os dois. E aí você vai conseguir encontrá-lo. Por exemplo, vamos dar o exemplo do look down on. Look down on significa ser arrogante. Veja que o sentido muda completamente. She's looking down on me. Ela está sendo arrogante comigo. Ela está achando que é melhor do que eu. Então, look, olhar, down, baixo ou pra baixo, é o advérbio. E on é em cima, the books on the table, é uma preposição. Então, entendido o que são phrasal verbs, entendido isso, você deve conseguir entender como encontrá-los. Então, você não vai pegar uma lista e entender eles. Por quê? Porque é matematicamente comprovado que em todos os idiomas do mundo, as palavras mais comuns aparecem mais vezes e as menos comuns aparecem menos vezes. Aliás, isso é meio óbvio. Obviamente, a palavra mais comum vai aparecer mais vezes e a menos comum vai aparecer menos vezes. Então, digamos que você pegue uma lista de 150 phrasal verbs. Só que 99 desses que você viu nessa lista são pouco usados. Vale a pena você gastar essa energia mental lendo todos eles? Obviamente, absolutamente não. Então, como você vai fazer para aprender todos os phrasal verbs que você quiser na sua vida, no seu universo? Você vai se dedicar vendo filmes e séries. Você vai aprender a identificar esses phrasal verbs nos filmes e nas séries, ou nos textos, ou nos podcasts, seja o que for. E assim você vai aprendê-los. Sempre assim, essa é a melhor forma de aprender. Por quê? Primeiro, porque você se identifica com o que você está estudando. Nunca vai ficar boring. E você treina mais habilidades. Além disso, você vai treinar mais habilidades. Além daquele ponto gramatical específico. E por último, você vai treinar os phrasal verbs mais comuns primeiro. Porque eles vão aparecer mais rápido. E com mais frequência. E os menos comuns depois. Porque eles vão aparecer depois. E com menos frequência. Faz muito sentido. É maravilhoso. O negócio é maravilhoso. Essa é a melhor forma de aprender qualquer coisa. Em qualquer idioma. Você tem que saber identificar o contexto. Encontrar filmes e séries e vídeos ou podcasts que você quiser. E aí, usar aquele contexto que você viu para aprender. Depois de encontrar, eu recomendo que você anote. Isso faz toda a diferença. O meu processo de anotar para o alemão. É o aplicativo Evernote. Eu utilizo um aplicativo chamado Evernote. Se você quiser, eu faço um vídeo falando sobre ele. Em resumo, então. Você vai fazer o seguinte. Você vai primeiro. Aprender a identificar os phrasal verbs. Segundo. Encontrar através de filmes, séries, músicas, etc. Vai anotar e vai repetir em voz alta. Fez isso, cara. É mágica. Se você quiser aumentar ainda mais uma camada de aprendizado. Você pode criar frases próprias. E isso é comprovadamente a melhor forma de você aprender novo vocabulário. Então, se a gente for resumir. Passo a passo, perfeito. Primeiro. Aprenda a identificá-los. Segundo. Encontre eles nos contextos que você gosta. Filmes, séries, podcasts. Terceiro. Anota e repete em voz alta. E quarto. Crie suas próprias frases. E repita em voz alta. Esta seria a receita mágica para você realmente aprender phrasal verbs. E outros tópicos do inglês também. Esse é o grande segredo para você realmente ter muito mais facilidade para memorizar. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você amou, se inscreve no canal. E eu vejo você no próximo vídeo. That's it. See you next time. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho